olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica nesse vídeo que ensinar como ativar aqui a entrada auxiliar desse rádio essa entradinha aqui ó azul aqui atrás pra você está podendo ligar um receptor de bluetooth muito simples pessoal então é isso aí vamos lá bem aqui já estou com o rádio ligado antes vou mostrar pra vocês aí como é que ele funciona aqui eu dou uma apertada ele liga o rádio se apertar novamente ele desliga certo pessoal de acordo aqui com o manual desse rádio é bem simples fazer essa operação quando a gente liga o positivo a gente mantém aqui o f1 como vocês podem ver auxiliar um off a gente deixa o f1 apertado enquanto a gente liga o rádio então vamos lá pessoal vou desligar que o positivo tirei o positivo e ao mesmo tempo que eu pressiono deixou o f1 apertado e ligo novamente aqui o positivo vamos ver como é que ficou aperta aqui eu ligo o rádio aperto novamente ele já vem com entrada habilitada auxiliar bem simples então aqui dá pra gente fazer uma entrada amplificadora conforme vocês podem ver aqui ó e tá ligando aqui o seu celular direto do cabo p2 e também você pode estar colocando um receptor de bluetooth você vai modernizar o seu rádio certo pessoal e aproveitando também vou ensinar aqui como se acerta que o relógio aperta que o f5 memória um ajusta a hora e aqui a memória 2 ajusta que o minuto então tá aí duas dicas para este rádio no próximo vídeo eu vou estar ensinando aqui como ligar um receptor de bluetooth pra você está utilizando aí no seu rádio se você gostou deixa o seu like se inscreva no canal para você está recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica valeu pessoal obrigado